Komi-san, a mocinha que não consegue se comunicar, já ganhou a atenção e o coração de muitos fãs de animes. Mas o que mais há por trás dessa história, dos personagens, além das aventuras na busca de encontrar novos amigos para Komi? São esses detalhes e curiosidades que vamos conferir no vídeo de hoje. E aí, Nakamasu! Bem-vindos a esse vídeo no qual eu vou contar tudo, toda a minha experiência com esse anime super fofo e incrível que é Komi Can't Communicate ou na tradução BR, Komi não pode se comunicar. Esse anime deve estar rolando em diversos sites aí, né? Mas eu vi os lançamentos via Netflix, vi ali os lançamentos semi-simultâneos, né? Então se você tem Netflix, não viu ainda, quando terminar aqui esse vídeo, vai lá conferir porque vale muito a pena. E é até difícil, assim, dizer quem que é o protagonista dessa história, né? Porque o anime se chama Komi Can't Communicate e a Komi é uma das personagens principais, mas ele começa com a narrativa em primeira pessoa do personagem Tadano. E Nakamasu, vamos parar com a mente poluída aí porque Tadano é um nome super comum no Japão. Então vamos aí abraçar os nomes diferentões, né? Não é não? Senko Senpai! Como eu tava falando, o primeiro episódio, ele começa com a narrativa em primeira pessoa do personagem Tadano Hito Hito. Ele que acabou de entrar no ensino médio, acabou de começar os seus estudos em uma nova escola. E aí, só abrindo um pequeno parênteses, lá no Japão, os segmentos são bem separadinhos, né? Então, quando os estudantes vão pro Coco, que seria o nosso ensino médio, eles vão pra um outro prédio, né? Que é diferente do prédio que eles vêm pro Fundamental, por exemplo. E aí eles têm novas roupas, novas bolsas, até novos colegas. A vida muda, né, do estudante. E lá no Japão é tudo muito padronizadinho. Então, todos os meninos de um determinado colégio têm que estar com o mesmo uniforme. As meninas com o mesmo uniforme das meninas. Todo mundo tem que usar a mesma bolsa, o mesmo sapato. E aí a gente pode ver alguns desses detalhes, algumas dessas características, no próprio anime da Kami-san. Mas vamos voltar pra história do Tadano, né? Tadano que é esse mocinho aqui, que parece que tem um adereço capilar aí em formato de flor. Mas é só uma parte saliente do cabelo dele. E eu achei que isso deixou o personagem muito fofo. Assim, não fofo de uma forma ruim, mas um fofo fora do comum. Aliás, comum é uma característica bem marcante do personagem Tadano. Ah, e tem uma explicação pro Tadano ser tão comum assim. Em um determinado episódio, bem brevemente, explica que lá no Ensino Fundamental, o Tadano tentou se declarar pra uma menina. Só que ele escolheu uma forma bem peculiar de fazer essa declaração. E aí ele foi rejeitado, a menina achou muito estranho o comportamento dele. Desde então, ele decidiu que ele seria a pessoa mais comum, mais mediana do mundo, iniciando a personalidade que a gente conhece dele no anime. Quando o Tadano chegou no Ensino Médio, ele tinha um único objetivo, que era passar todo o Ensino Médio sendo o mais comum, passando o mais despercebido possível. Só que já no primeiro dia de aula, isso não rolou. Porque ele acabou sentando ao lado da personagem Komi Shoko, a Komi Sun, que é a maior beldade da escola. E aí, como ele ficou do lado dela, ele despertou um monte de ciúmes, inveja na galera. Então, não deu pra passar despercebido. E aí, apesar do Tadano se esforçar pra ele ser muito comum, ele tem uma habilidade muito específica, que é a habilidade de ler ambientes. E essa não é a parte mais anormal, assim, dessa habilidade dele. O mais estranho é que os amigos dele reconhecem que ele tem isso de tanta maestria, que ele consegue fazer essa leitura, que ele é capaz de ler mentes. Eles acreditam que ele é capaz de ler mentes, ou seja, ele lê os balõezinhos dos personagens. E essa habilidade de ler ambientes, vulgo ler mentes, é o que ajuda o Tadano a se aproximar da Komi, mesmo que sem querer. Porque a Komi não consegue conversar, só que como o Tadano consegue ler ali as expressões dela, ele consegue entender o que ela tá querendo dizer, mesmo sem ela dizer. Cês deu pra entender? Eu li uma curiosidade sobre o mangá, de que a maioria dos personagens em Comic & Communicate tem alguma piada, alguma brincadeirinha no seu próprio nome. E isso é algo que tá ligado à personalidade do personagem. Então, por exemplo, o Tadano, que se chama Tadano Hito Hito, é meio que uma jogadinha ali com o Tadano Hito, que é uma expressão pra pessoa comum. E aí, como a gente já pôde ver até agora, o Tadano faz jus a essa piadinha com o seu nome, né? Ele tenta ser o mais comum, o mais mediano possível. E isso vai além da personalidade do Tadano, né? Porque isso vai sendo reforçado ao longo da história, dos episódios. Então, vai mostrando que as notas do Tadano são mediano. O físico do Tadano é mediano. Que tudo que ele fala, ele tenta ali cooperar, né? Conversar com os colegas, eles acham chato, comum ou mediano. E contando assim, parece que o personagem é super chato, né? Mas ele não é. Porque ele é tipo um personagem super gentil, bondoso. Tá sempre tentando ajudar todo mundo ao redor. Nunca tá tentando fazer alguma coisa e você fala, nossa, esse personagem é ruim de alguma forma. Ele não é, ele é muito da hora. E a parte que acaba sendo até engraçada, assim, é que como o próprio Tadano se considera muito comum, muito mediano, ele considera que ele não pode ser amado pelas pessoas, né? Então, quando alguém apoia alguma ideia dele, ou quando ele acha que alguém tá tendo algum interesse por ele, ele já começa uma negação, assim. Não, não pode ser, porque eu sou muito chato. E começa aqueles murmuros, assim. E aí, pra fechar tudo isso, a aparência do personagem do Tadano foi criada pra espelhar toda essa personalidade dele, comum, mediana. Então, ele tem um jeitinho de um estudante mediano, ele não veste nenhum adereço, nenhum adorno, assim, pra gente falar, nossa, isso daqui é diferente. A única coisa diferenciada nele é aquilo que eu comentei de uma parte saliente do cabelo que parece uma florzinha. E eu acho isso muito charmoso. Bom, agora a gente já conhece super bem o personagem Tadano, né? Mas e a Komi, que dá nome a esse mangá, a esse anime, né? Vamos conhecer um pouco mais dela. Komi Shoko ou Komi Sun, como a maioria dos colegas a conhecem, né? É uma garota extremamente bonita e extremamente quieta, que isso acaba criando ali um mistério sobre ela e deixa todo mundo muito ali curioso, querendo ficar perto dela, admirar ela, né? Os colegas ali do Colégio Itán, que é onde eles estudam. E aí, embora ela seja colocada num pedestal, né? Às vezes eles até fazem um trono lá pra ela de rainha. Ela é uma personagem que passa uma dor interna muito grande, né? Ela não consegue se comunicar, fazer vínculos com as pessoas. O que acaba deixando ela bem isolada, sozinha. A Komi é chamada de deusa, né? Pelos colegas, eles criam até essa posição informal ali dentro da sala, porque eles acham que ser presidente da turma não está ali à altura da personagem, né? À altura da Komi. E isso acaba deixando esse posto pro Tadano, que acaba ficando com todo esse trabalho super pesado. E aí, por ela ser muito bonita, por toda essa consideração que os colegas têm por ela, todo mundo acha que ela é muito popular. Então, quase ninguém consegue notar, acho que ninguém, na verdade, a gente consegue ver ali que nota que ela tem essa dor interna. E o Tadano, por conta daquela habilidade dele de ler o ambiente, ler as pessoas, acaba sendo a primeira pessoa que nota que ela tem essa dificuldade de comunicação. E aí a gente vê aí no primeiro episódio, né? Toda aquela linha super legal, aquelas cenas na lousa, dele se comunicando ali pela lousa. E aí o Tadano acaba se comprometendo com o sonho da Komi, que o sonho dela é ter 100 amigos, né? E ele fala que vai ajudar ela e acaba se tornando seu primeiro amigo. E aí a gente vai percebendo que ao longo dos episódios a Komi vai conseguindo fazer as amizades, né? Mas que o Tadano sempre tem um local ali especial, né? Como posição de amigo, de melhor amigo. Dá até entender que tem uma coisinha ali romântica rolando. E ao longo dos episódios, a gente vai acompanhando então essa jornada da Komi, né? Vendo ela experienciar, vendo ela passar por todas as situações que são coisas que parecem comuns pra gente, mas pra ela é uma grande evolução. Tipo, ela vai fazer coisas pela primeira vez, ela vai em lugares pela primeira vez, ela faz atividades em grupo, que é uma coisa muito difícil pra ela pela primeira vez. Então acaba sendo muito interessante ver como ela reage às pessoas, às situações, assim. É muito incrível e fofo ao mesmo tempo. E é muito legal que ela tem três expressões que eu considero marcantes, né? A primeira é aquela expressão de mulherão, né? Que ela fica com aquele olhar e tal, que é o jeito que a maioria da galera vê ela, ama ela. A outra expressão dela é aquela com o olhão grandão, né? Quando ela fica, assim, meio assustada com a situação, começa a tremer. Quando ela, por exemplo, tem que conversar com alguém ou fazer alguma coisa que tá além do que ela acha que ela pode, né? E a outra é a dela empolgada, né? Que ela fica com aquele olhão e ainda tem umas orelhas, assim, de gatinho. Quando ela tá empolgada com uma situação, aparece essa expressão. E eu acho muito, muito fofa. O meu episódio favorito dessa primeira temporada foi a do game na casa da personagem Naka Naka. Foi muito legal ver a Komi jogando com a galera e ver que aquela foi a primeira vez que ela tava fazendo aquilo. E aí, apesar de ter sido curtinho até agora, né? Foi uma temporada de 12 episódios, eu achei que os personagens foram muito bem trabalhados. E são personagens, assim, que acabam se aproximando da Komi pra ajudar ela na missão dela, né? De conseguir mais amigos. E também personagens que idolatram ela, chegam a desmaiar na presença dela. É muito hilário ver as personalidades surgindo, assim, os personagens surgindo. E é muito legal também que, a partir do momento em que um personagem interage com a Komi, ele passa a fazer parte da jornada dela, das próximas cenas, porque se torna um amigo dela. Além da própria Komi e do Tadano, um personagem que eu amo nessa trilha, nessa jornada, é o Sana Nadimi. Gente, esse personagem é incrível. E eu li por aí, eu vi falar que a adaptação da Netflix deu o que falar, porque usou o pronome neutro pra se referir à personagem Nadimi. Na verdade, há muita discussão em vários âmbitos sobre isso, né? Mas pra mim, se for o Nadimi, a Nadimi, vai ser perfeito, porque o personagem é perfeito. Toda vez que eu vejo a Nadimi em cena, eu fico pensando, mano, seria muito legal ter uma amizade com esse personagem, porque ela é muito da hora. Ah, e claro, outro ponto muito importante dessa história, é a temática que é tratada por trás aí da jornada da Komi. Porque parece muito engraçadinho ver a Komi vivendo aquelas situações, escrevendo as coisas no caderno, na lousa, quando ela vai tentar falar tendo toda aquela dificuldade, tremendo. Mas o plano de temática por trás de tudo isso é falar de ansiedade social extrema, ou também a fobia social, né? Pra quem não sabe, e eu também sei muito pouco, fui pesquisar pra entender um pouco mais sobre isso, nesse transtorno, as pessoas, os indivíduos que sofrem com ele, sentem que as pessoas ao redor estão minuciosamente medindo e prestando atenção em tudo que eles estão fazendo. E aí, diante dessas situações, as pessoas que sofrem desse transtorno tendem a sentir tudo que uma pessoa que tem ansiedade extrema sente. Então, fica tremendo, tem palpitações, sudorece, tensão, chega a ter náusea, diarreia, dor de cabeça. E aí, óbvio, quando a pessoa entende que ela passa por isso quando ela está nessa situação, ela começa a evitar a estar com outras pessoas, a estar em grupo, em público. E no anime é muito legal que isso não se perde em nenhum episódio. Em todos os episódios, seja no começo ou no fim, a narradora reforça que quando a pessoa tem ansiedade social extrema, ela tem dificuldades pra se comunicar. E ela complementa ainda que a pessoa só tem dificuldade pra formar vínculos. Por isso, o sonho da Komi, a dificuldade dela pra fazer amigos. Mas isso não significa que ela não queira. A Komi quer fazer amigos. O sonho dela é fazer sem amigos. E agora já era, né? O Tadano já se comprometeu com isso, agora ele já está nessa jornada junto com ela. E, mano, é muito legal acompanhar tudo isso. Komi Can Communicate já tem essa primeira jornada toda disponível na Netflix, com 12 episódios. A produção é do estúdio OLM, com a direção de Ayumu Watanabe. E, como fez muito sucesso na plataforma, aparentemente, a sua segunda temporada já está confirmada pra abril de 2022. Então, logo menos aí temos segunda temporada. E vai ser nesse mesmo formato que foi anterior, com lançamentos semisimultâneos. Komi Sun tem a autoria de Tomohito Oda e começou a ter suas publicações nas páginas da revista Shonen Sunday, que é da editora Shogaku Khan. Essa jornada, então, começou em 2016 e já tem 23 volumes encadernados até agora. O mangá na versão em português também chega em 2022 ao Brasil e vai ser publicado pela Panini a partir de fevereiro. Inclusive, lá no site já dá pra reservar. Eu tô muito empolgada pra ver a segunda temporada porque eu me apaixonei pelo anime nessa primeira. E outra coisa bem importante que eu acabo também prestando atenção porque eu sou musicista, né? É a abertura, gente. Foi muito bem escolhida. A música que foi escolhida é Cinderela, da banda Cider Girl. Vale muito a pena conferir e combina demais com o anime. Você já viu, Comissão? Você curtiu esse anime? Comenta aí o que você achou. Não viu ainda? Meu, super recomendação da Sui. Deixa aí nos comentários o que você achou também das curiosidades que eu contei aqui nesse vídeo e de outros animes que vocês estão curtindo, acompanhando e que vocês querem ver por aqui. Até a próxima, Nakamás! E aí Legenda Adriana Zanotto